Top de 5 segundos para a formação da Rede de Mulheres pela Paz ao Redor do Mundo Dedicatória, a mais ucraniana das mulheres do Brasil Clarice Lispector, a escritora que entre os anos de 1944 e 1945 Foi voluntária no hospital que recebia os feridos da Força Expedicionária Brasileira Febre, na Itália Durante a Segunda Guerra Mundial Visito diariamente todos os doentes Dou o que eles precisam Converso, discuto com a administração pedindo coisas, enfim Sou formidável Vou lá todas as manhãs E quando sou obrigada a faltar, fico aborrecida Tanto os doentes já me esperam, tanto eu mesma tenho saudade deles Aí então, escritos de guerra de Clarice Lispector Para o amigo escritor e pintor Lúcio Cardoso Sabemos que o conceito da paz vai muito além da ausência de guerra Em meio às brasileiras guerreiras da paz existe uma Que com seu sorriso negro é capaz de desarmar espíritos No livro sobre o projeto Mil Mulheres A jornalista Clara Rodrigues Diz que seu sorriso combinado com um olhar forte e doce Parece receber o mundo de braços abertos E esses braços transformados em asas São capazes de nos fazer alçar voo rumo à liberdade Seja muito bem-vinda, Zezé Mota Oi, querida, é prazer em falar com você novamente Quanto tempo, que saudades Poxa, muita Prazer é todo nosso contar, inclusive, com sua voz Na série Mulheres pela Paz Essa ideia tem na figura da mais ucraniana das mulheres do Brasil Sua expressão maior Viva Clarice Lispector e viva você, minha querida Zezé Mota Que tem o privilégio de habitar o mesmo espaço físico Onde a Clarice viveu até o fim de seus dias Eu queria que você falasse um pouquinho do seu encantamento Por esse apartamento aí no Leme Queria saber se tem algum cantinho especial Algum elemento que faça você se sentindo em paz Então, foi uma sorte que eu tive Eu estava procurando um apartamento Isso já lá se vão nove anos E, de repente, eu morava em Ipanema há 40 anos Falei, não, agora eu quero um lugar mais sossegadinho Adoro Ipanema E comecei a procurar apartamentos no Leme Eu devo ter visto, no mínimo, uns seis apartamentos por aqui Ou mais E, de repente, cheguei aqui e me encantei por esse apartamento E quando eu estava descendo, né? Que fica na Gustavo Sampaio Ao lado do Leme Tênis Clube Quando eu estava descendo Eu falei para o corretor Por favor, não mostre esse apartamento para mais ninguém Eu gostei muito dele Ele me atende perfeitamente O espaço é perfeito A localização E aí ele disse Não, pode deixar Vou reservar para a senhora Considere que esse novo espaço Já vai ser sua nova residência E quando eu estava descendo Ele falou Ah, e tem uma vantagem Aqui morou Claricinho Especto Nossa E ele me mostrou Tem uma placa aqui no prédio, né? Que ela viveu aqui de 1960 a 1970 Aí eu quase tive um treco Falei, não acredito Imagino Mas você se apaixonou por alguma coisa em especial? Parece que aí tem um vitral, não é? Ai, meu Deus Eu não paro de namorar esse vitral todos os dias Tem um vitral lindo E o meu cantinho predileto É ficar sentada no sofá da sala Namorando um vitralzinho Que dá para uma areazinha Enfim Dá para uma janela de frente da rua E é muito bonitinho aqui Muito simpático Agora eu estou reformando pela primeira vez Ah, é? É Que bom Eu acho que os poemas Essas frases de Clarice Vão estar eternamente impregnando a energia Dessa sua casa, né? Com certeza Pois é Agora, a partir dos escritos de guerra Na correspondência que a Clarice trocou Com seus amigos e familiares Entre os anos de 1944 e 1946 Durante a Segunda Guerra Mundial A gente sabe que ela se voluntariou Como enfermeira Você sabia disso? Que ela serviu à guerra? Nossa, então Eu queria agora Num exercício de imaginação Se fosse hoje Diante da guerra Entre a Rússia e a Ucrânia Que papel você acha Que a Clarice Poderia ter nesse conflito? Ela estaria com mais idade Mas Pela energia Que ela tinha Ela não ia ficar De braços cruzados De jeito nenhum Eu não sei Qual seria A função que ela Ia exercer Nossa, fiquei emocionada agora Saber disso Que coisa incrível Incrível mesmo, né? Agora, no livro Sobre o projeto Responsável pela nossa indicação Ao Nobel da Paz Em 2005 Você disse que Paz É diminuir desigualdades Em todos os sentidos De que forma você Continua na luta Pela concretização Desse ideal? Olha Ontem mesmo Estava falando sobre isso A gente Por mais que Que seja difícil A luta Os caminhos Sejam espinhosos A gente não pode Desistir Senão fica pior Na minha situação Eu aproveitaria Os meios de comunicação Que eu tenho acesso A mídia Que eu tenho bastante espaço Para convocar todo mundo Para essa luta Sem fim Que é A desigualdade É uma coisa perversa Cruel, né? Eu acho que eu usaria As armas que eu uso hoje Mas com mais frequência Com mais Enfim Que é A palavra, né? Enfim E a palavra é paz Muito nos honra Essa indicação nossa Para o Nobel Foi uma coisa muito bonita, né? Nossa, emocionante Meu Deus Quando eu penso Que eu faço Parte E eu sempre me emociono E sabe E sou muito grata Queria que você Deixasse no ar Uma palavra Às mulheres ucranianas Que nesse momento Estão no tormento No horror Dessa guerra Que parece que não tem fim E a todas as refugiadas De guerra Seja lá na Síria Nos países africanos Como Congo Sudão Nigéria E até o Afeganistão No Oriente Médio Queria que você Fizesse uma saudação A essas mulheres De alguma forma Fizesse chegar Sua energia Até elas Amada Eu gostaria de fazer Essa saudação Em forma musical Abre as asas sobre mim Abre as asas sobre mim Ah, Senhora Liberdade Uma das 52 brasileiras Guerreiras da paz Albertina Duarte Mínia Batista Jaqueline Pitangui Jurema Batista Lair Guerra Leila Linhares Lenira Maria Lucie Choynac Luiz Erundina Maninha Chucucu Você, Mara Reg Eu e Margarida Eu e Margarida de Nevoar Maria Amélia Telles Maria Berenice Maria José Amazé Maria José Rosado Marina Silva Maria Estela Maiana Zax Moema Vieser Miede Guidon Nilza Iracy Procópia dos Santos Rosa Raimunda Gomes da Silva Rose Marie Muraro Ruth de Souza Chuma Chumaer Silvia Pimentel Sueli Pereira Pini Terezinha Zerbini Vanete Almeida Zenilda Maria Zilda Arros Zezé Mota Isulei Calamber As Guerreiras e a Associação Mulheres pela Paz na pessoa de Vera Vieira nosso melhor muito obrigada pelo apoio Eu sou Bahia Sou menininha Sou Gantua Sou Gantua Sou Gantua Sou Gantua Sou Gantua